oi 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 o Ah, hum, aqui induha rasta. A minha história da rasta, aqui na la boca a paninha. E tu rasta ali. Dando, né, dando, né Dando, né Dando, né Dando, né A corada pa no chudé, hogy K��ou Ela está no arroz Páni é puro Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não.